Olha só gente, brincadeira da jujuba, quem come a jujuba primeiro aí ó, e dessa vez, quem comer primeiro, vai dar uma torta na cara, só que é o que ó, ketchup tá parecendo com a bostinha de pirulito, né? Aí ó, ganha o prêmio aí ó, vai coisar aí, então é isso, vamos lá, acompanha aí, acompanha aí, quem será que vai acertar, Tatinha ou Vitória? Vai Vitória, vai Vitória, vai Vitória, tu vai ganhar Vitória, vai Vitória, castiga Vitória, engola Vitória, vai, bota a língua pra fora, vai Vitória, vai Vitória, Vitória é, é criança quanto adulta, aí, vai Vitória, engola Vitória, cuida, ah, Tatinha ganhou, eita, Vitória perdeu, agora vai levar a torta na cara, agora vai ser a Vitória que lá vai levar a torta na cara, aí ela perdeu, vai, fala, fala Belinha, vai o que? Agora é falar, e Vitória se ferrou, bora, agora Vitória se ferrou, e vai levar a torta na cara, eita, e o cabelo, Vitória, vem cá Vitória, olha pra cá Vitória, olha pra cá Vitória, Vitória, deixa eu levar, chega, ai, eita, lava aí a cabeça dela, olha aí, lava aí, toca na cara, aí tem mais, hein, acompanha a parte 2 aí, acompanha aí a parte 2, tem mais pra vocês, hein? Deus vai ganhar, não.